MAKIMA-SAN, POPKORN TABELU HMM, DOUMO Mano, na hora que eu vi essa cena no Youtube, eu pensava que era um trailer ou até mesmo alguma cena da segunda temporada Mas eu tava bem enganado Na verdade, isso aqui não passa Pô, hoje em dia não dá nem pra diferenciar, tá igualzinho no anime Onde que isso daqui vai parar? Ah, sua... Temjuku, você está vendo o filme, então não se fala MAKIMA-SAN Temjuku, você tem esse cena que eu realmente amo Ah, ah... Más?